Esse é a metralha dos becos, só mandelão original Esse é meu mano DJ Robin Carvalho Esse é o DJ Vanida Zé Tá comandando os quatro cantos da favela, porra Tu vai beber o whisky, vai roçar no meu neota Vou tirar teu estresse e vou botar na tua xoxota Nós cavo o que te bota Te cavo o que te bota Nós cavo o que te bota Te cavo o que te bota Só cana, tchaca no pelo Só cavo cada nervosa Tá louca no baile, tá toda perdida Tá tendo alucinação Eu tenho uma dica pra essa safada Não leva pro coração Desce filha da puta Que a porra da tcheca no chão Desce filha da puta Que a porra da tcheca no chão Desce filha da puta Que a porra da tcheca no chão Desce filha da puta Que a porra da tcheca no chão Desce filha da puta Desce filha da puta Desce filha da puta Desce filha da puta Que a porra da tcheca no chão Aê, esse é meu mano DJ Robin Carvalho Esse é o DJ Vanida Zé Tá comandando os quatro cantos da favela, porra Tu vai beber o whisky, vai roçar no meu neota Vou tirar teu estresse e vou botar na tua xoxota Nos cavu que te bota Te cavu que te bota Nos cavu que te bota Te cavu que te bota Soca na tcheca no pelo Soca na tcheca no pelo Tá louca no baile, tá toda perdida Tá tendo alucinação Eu tenho uma dica pra essa safada Não leva pro coração Desce filha da puta Que a porra da tcheca no chão Desce filha da puta Que a porra da tcheca no chão Desce filha da puta Desce filha da puta Que a porra da tcheca no chão E aí